Música Retornando com Conexão Política Especial Eleições 2016, a Vale TV está entrevistando todos os candidatos a prefeito da cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Hoje, falando um pouco da capital nacional do couro, lembrando que nós vamos ter um debate com todos os candidatos no próximo dia 12 de setembro, aqui na Vale TV, canal 14 da NET, às 9h30 da noite, agende aí você munícipe de Estância Velha, 12 de setembro, às 9h30 da noite, os candidatos a prefeito da cidade de Estância Velha. Hoje eu recebo Rogério Oliveira, do PDT, com ligação Renovar para Transformar, com ligação Oesta com o PSDB e também com os Democratas. Educação no município, as suas propostas para a educação na cidade de Estância Velha, candidato? Bom, propostas na área de educação, principalmente nas EMEIs, fazer melhorias, a gente está com duas escolas hoje no município que é turno integral e a gente pretende aumentar isso, temos que, muita demanda na área das creches infantis, né, hoje, a gente tem 400 e poucas creches hoje, vagas de creches compradas em escolas particulares, então a gente pensa em fazer, então, aí investimentos e prédios públicos na área de creches para poder conseguir conciliar e dar uma creche municipal aí para todos os crianças do nosso município. Essa prioridade, uma das prioridades do atual gestão é a creche também, né? Isso procura também, vai procurar também essa linha? Com certeza, com certeza. A gente construiu várias escolas, né, seis escolas, dois postos de saúde, então, é uma virtude desse prefeito que está aí e a gente pretende continuar essa demanda porque o município cresceu muito, são muitos loteamentos, então, tem muita demanda de crianças precisando de escolas e creches. São 23 escolas municipais, né? 23 escolas municipais. 23 escolas municipais aí em Estância Velha. Falando um pouco agora sobre o Parque Industrial. Sim. Ampliação, atração de empresas, geração de empregos, como que o senhor pensa sobre o Parque Industrial em Estância Velha? Bom, a gente está, o Parque Industrial, graças a Deus, está a todo vapor, a gente terminou agora recentemente... No Bairro Industrial, né? No Bairro Industrial e é um Parque Industrial. No Parque Industrial e tecnológico, né? Então, a gente tem lá agora, acabamos de finalizar o asfalto todo, né, e colocamos luz. Então, foi feito agora mais um leilão, foi vendido mais três lotes, são mais três empresas que vão começar a ser construídas em seguida, né, inclusive Lavanderia BBC, que vai se instalar lá conosco. Então, o projeto é esse, continuar essa inovação de buscar novas empresas para o município e diversificar a nossa indústria, né, que tantos anos viveu da indústria do couro, né, e do calçado. Então, hoje está bem diversificada, também na área do comércio, acredito que Estância Velha cresceu muito, né, Temos um convênio que a gente assinou recentemente, aí, em parceria com o CDL, de Voti, Estância Velha, que é para incentivar, né, que o pessoal compre em Estância Velha. Não venha para Novo Hamburgo, não vá para outras cidades, outros municípios, que ele fique dentro do município de Estância Velha, que hoje a diversificação de comércio está muito grande. Então, tudo que se precisa, se encontra lá em Estância Velha. Então, o CDL é um grande parceiro nosso nessa parte. O senhor falou em parque tecnológico, industrial e tecnológico, opina-se em mão de obra especializada. Com certeza, isso. Como é que o candidato pensa sobre essa questão? Porque muitos municípios lançam grandes parques tecnológicos, só que a mão de obra vem totalmente de fora. Totalmente de fora. E justamente isso acontece conosco também, justamente porque a gente tinha, a nossa mão de obra profissional sempre foi na área de calçado e curtume, né. Então, a gente precisa diversificar, hoje já mudou muito isso, né. A gente tem um Cine lá também, que as empresas cadastram lá as suas vagas e buscam, né, os candidatos dentro do município. Então, a gente precisa melhorar isso dentro das escolas, né, buscar algum ensino técnico para a Estância Velha. A gente tem lá o curtidor, o Senai, que tem o curtimento, né. Então, a gente precisa diversificar isso para poder ter essas demandas, né, de profissionais dentro do município. Diversificar, conversando. Conversando, buscando parceiros, né, para colocar cursos. Que tipo de parceiro? Fevale, a própria Fevale, né, que a gente está em conversação, é nosso parceiro no Parque Tecnológico. Acredito que vai ter alguns cursos profissionalizantes nessa área para a gente ter nossos profissionais do município. A sede da prefeitura, candidato, é um dilema para o município. A sede da prefeitura era um antigo campo do Banco do Brasil, né. Com certeza, com certeza. E vários munícipes falam que é um prédio que já está precisando, a prefeitura já está precisando de um novo espaço. Não tem mais condições, você mesmo esteve lá, né, nos visitando. É um prédio muito antigo, né, que era o Banco do Brasil, inclusive a casa do gerente do Banco do Brasil. Então, aquilo lá não tem mais condições, não tem acessibilidade nenhuma. Se chega um cadeirante lá, para você ter ideia, se precisa falar com o prefeito, o prefeito tem que descer as escadas, porque não tem como ele subir. Então, é inadmissível continuar naquele espaço. Então, a gente tem algumas ideias, né, a gente tem alguns imóveis que a gente precisa transferir e vender para fazer esse prédio administrativo. E iniciou um processo, né, dessa questão do novo espaço. Como é que está esse prédio? Ele está liberado. Hoje a gente está liberado para fazer o leilão desses lotes. Então, só basta agora a gente definir qual a melhor maneira e quais serão os imóveis que o município vai disponibilizar para poder fazer esse investimento. Fala um pouco de mobilidade urbana novamente. E as vias do município? Como é que o senhor avalia? O município está bem de asfalto, está bem de vias? É, a gente fez muita coisa. As artérias do trânsito que se fala. A gente fez muita coisa, a gente pretende fazer algumas outras até o final desse mandato. Então, ainda tem muito por fazer. A Estância Velha cresceu demais, ela se expandiu pela área do Campo Grande, principalmente, ela cresceu muito. Então, são vários calçamentos. E o nosso solo lá, ele não é adequado para calçamento. Então, calçamento, a gente faz o calçamento e bem rápido ele se transforma em muitos buracos. Então, logo, tu tem que fazer um asfalto. É claro que isso, nós tudo, a gente tem que pensar. Eu pretendo fazer um estudo, né? Com uma empresa ecologicamente correto para a Estância Velha. Também tem que se pensar isso, porque não adianta você só sair fazendo asfalto em tudo, né? E depois, estamos aí como São Paulo, porque a gente está vendo aí que o pessoal lá clama e implora que fique alguma área verde, né? Porque estão tomando conta de tudo. Isso também tem que ser pensado, né? Ecologicamente correto. A sustentabilidade é um tema muito falado. Também faz parte do pensamento do candidato Rogério Oliveira? Com certeza, eu penso muito nisso, penso muito nisso. Porque a gente não pode simplesmente sair construindo e fazendo asfalto por tudo sem pensar, né? Mais para frente, na sustentabilidade, no meio ambiente, que depois vai ficar para os nossos filhos aí, nossos netos. Segurança. Guarda Municipal com uma nova sede, né? A gente, nós temos agentes de trânsito lá em Guarda Municipal. Nova sede. Na entrada do município de Estância Velha. Por que ali? Bom, a gente conseguiu lá, a gente colocou o nosso centro de eventos culturais, né? Que era ali o antigo Novo Sol. E como é uma área muito grande, né? Que é o Rincão ali, que é um reduto muito grande, um bairro muito grande de Estância Velha. É a entrada do município. A gente achou por bem colocá-los lá, que eles estariam mais bem colocados. Porque antes eles estavam dentro da nossa Secretaria de Obras. Um local totalmente inadequado. Então, hoje eles têm lá um grande espaço para que eles possam fazer os seus treinamentos. Onde eles têm um lugar para fazer as suas refeições. Eles têm espaço para fazer ginástica. Então, eles estão bem... A gente pensou também no lado do agente. A Guarda Municipal em muitos municípios está tomando um papel cada vez mais de polícia. Com certeza. Devido às falhas da segurança pública do Estado, salários parcelados, brigada militar e polícia civil tendo muitas dificuldades, os agentes a trabalharem. Como é que o senhor pensa sobre o papel da Guarda na cidade de Estância Velha, cada vez mais de fronte para o combate à violência no município? Eu posso dizer que a nossa Guarda, eu acho que é uma das mais atuantes do Vale. Recentemente com essa lei 3022, que é o poder de polícia para as guardas, cada vez mais a gente tem que buscar projetos para que eles possam se adequarem e estar dentro das conformidades com a polícia civil, junto com a brigada militar, para nos dar mais segurança. E eles estão fazendo vários cursos, já tem hoje curso de tiro para todos os guardas, eles estão especializados também para poderem dar cursos para outros agentes, de outros municípios também hoje, tem professores lá no município. Falando um pouco agora sobre a brigada militar, o policiamento comunitário. Vários municípios têm um policiamento comunitário em vários bairros periféricos, de zonas mais de vulnerabilidade social e tem sucesso. O senhor pensa fatos semelhantes na cidade de Estância Velha? Eu penso que, primeiramente, eu acho que a gente vai aumentar, a gente precisa aumentar o nosso efetivo, a nossa Guarda Municipal, que já tem vários agentes que se aposentaram e tem mais outros que já entraram com o pedido. Então a gente precisa renovar e chamar mais pessoal. Em relação à brigada militar, o que a gente pode dizer? A gente não tem poder de gerenciar sobre a brigada militar, porque isso faz parte do Estado. Lógico que a gente pretende conversar com o nosso governador e tentar conciliar isso para ver se a gente consegue aumentar o nosso efetivo da brigada militar. Mas a gente está vendo aí uma grande impossibilidade do governo. A gente está vendo em Porto Alegre a grande insegurança que está acontecendo e eles não estão conseguindo. Então eu acredito que a gente conseguir mais efetivo para a Estância Velha hoje seria quase que inviável. Mas a gente tem que conversar, tem que entrar em acordo com o governador para que a gente possa juntos achar as soluções para poder melhorar, porque é impossível ficar desse jeito que está hoje, que nem em Porto Alegre. A gente está vendo aí o pessoal com medo de sair às ruas. Hoje, graças a Deus, Estância Velha, a gente pode dizer que ainda é uma cidade segura. Graças à nossa Guarda Municipal, à nossa Brigada Militar, à nossa Polícia Civil, que vem fazendo um trabalho muito coletivo, muito bom. Eles têm essa entrança muito grande em Estância Velha e estão conseguindo dar conta. Rogério Oliveira, candidato da coligação Renovar para Transformar, câmera da esquerda. Só tem um minuto para falar com o morador da capital na zona do calçado. Fique à vontade. Boa tarde, morador de Estância Velha. Meu nome é Rogério Oliveira, sou funcionário público de carreira do município de Estância Velha. Decidi concorrer às eleições de 2016 para prefeito, porque acho que tenho condições e conhecimento da administração pública hoje para que a gente consiga, se não todas, mas o máximo de soluções para as demandas que precisa o município de Estância Velha, que hoje são tantas. A gente precisa muito de investimentos em todas as áreas, de saúde, educação, segurança, saneamento básico e a gente é uma pessoa que conhece muito bem o orçamento público, pois faço parte da contabilidade pública de Estância Velha há muito tempo, então sei um dos anseios do município de Estância Velha e sei por onde buscar esses recursos. Muito obrigado. Obrigado, Rogério Oliveira. O nosso Conexão Política fica por aqui, especial eleições de 2016. Lembrando, no próximo dia 12 de setembro, às 9h30 da noite, debate com os candidatos à prefeitura do município de Estância Velha. 12 de setembro, às 9h30 da noite. E a Vale TV está entrevistando todos os candidatos à prefeitura do município de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e também na cidade de Sapiranga. Acompanhe a nossa programação também pela internet, valeTVplay.com, valeTVplay.com. Baixe o aplicativo da Vale TV, sistema Android, para o seu aparelho eletrônico. Eleições Cidadãs é aqui na Vale TV. E a Vale TV.